O cinema mudo na interiorana Salto foi o primeiro contato do então garoto Anselmo com a sétima arte. Arte que nunca mais abandonaria sua vida. Com 20 anos foi para o Rio de Janeiro encontrar o diretor de cidadão Kenny, Orson Welles, que filmava It's All True, obra nunca acabada. Contratado pela Atlântida, Anselmo Duarte transformou-se em galã, atuando ao lado dos maiores nomes do cinema nacional, como Jorge Doria e José Lio Gói. Contratado pela Vera Cruz, voltou a São Paulo, onde conheceu o impecável trabalho de técnicos e diretores europeus. Caso de Tico Tico no Fubá, onde viveu o compositor Zequinha de Abreu e foi dirigido pelo italiano Adolfo Cieli. Em 1957, dirigiu seu primeiro filme, Absolutamente Certo. Uma inteligente comédia onde fez o papel de um jovem que sabe absolutamente todos os telefones da cidade de São Paulo. O número da ambulância é 513864. Não espere, esse é o necrotério. Necrotério vai tu! Querer enterrar meu toneco é o único homem que eu tenho! Liga para a central da polícia, 324330, portaria do pátio do colégio. Famoso e respeitado no Brasil, ganhou reconhecimento internacional em 1962 com o pagador de promessas. A dramática história de Zé do Burro, que é impedido pela igreja de cumprir uma promessa feita no terreiro de Umbanda, surpreendeu o festival de canes, que lhe rendeu a palma de ouro, até hoje a única no cinema nacional. Olha, está te chamando em cima do júri. Eu olhei lá para cima, sabe quem era? François Truffaut, inclinado no balcão, assim. Nunca aconteceu isso lá e ele fez a palavra, fazia assim, Tré bien, Duarte, tré bien, tré bien. E o júri todo aplaudindo. No dia seguinte, o júri deu seu voto indescoberto na noite de ontem, a tarde de ontem, né? Nunca o François Truffaut fazia uma coisa dessas, ele acha tudo ruim, né? Indicada ao Oscar em 63, começou a partir dali uma disputa com o cinema novo, que ganhou a imprensa e dificultou muito o seu trabalho. Como o genial Orson Welles, de Cidadão Kenny, o Anselmo Duarte, de O Pagador de Promessas, viveu os anos seguintes esbanjando talento, mas com dificuldade em transformar reconhecimento em financiamento para as novas obras de arte. Há cinco anos, Anselmo Duarte sofria do mal de Alzheimer. Em agosto, foi detectado um câncer na bexiga e durante o tratamento ele sofreu um infarto. No último dia 27, o cineasta teve um AVC, Acidente Vascular Cerebral. Ficou em coma nos últimos 11 dias e faleceu na madrugada deste sábado. Música Música Música